Você no seu carrão Você no seu carrão na Ferrari do papai Você anda falando que agora ficou doce Anda tirando onda querendo se revelar Só anda com o jajão, com o Ricardo e o Marcelo Sei que eles são chegados num docinho de caramelo Ai, 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 ai Você no seu carrão na Ferrari do papai Ai, 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 ai Você no seu carrão na Ferrari do papai Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Ei, você no seu camário Tá se achando doce, doce? E eu na Ferrari do papai Fiquei com o homem, ai, ai Simbora com o Carol Coelho Você no seu carrão Se achando pegador Dando um de gostosão Esse tempo já passou E agora eu tô solteira Continua a minha vida Tô na boa, tô na night Estou beijando muito Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Você anda falando que agora ficou doce Anda tirando onda querendo se revelar Só anda com o Jajão Só anda com o Jajão Com o Ricardo e o Marcelo Sei que eles são chegados num docinho de caramelo Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Ai, 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 ai Você no seu camário na Ferrari do papai Ai, 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 ai Você no seu Camário ou na Ferrari do papai?